Eu me responsável, deixa eu dizer aqui uma coisa pra você, tu presta bem atenção no que eu vou te dizer, viu? Ultimamente, tu tá andando demais, tá andando demais, tá saindo de casa, demorando muito pra voltar Passa o dia todo fora, não dá satisfação, fica aqui, que eu tô conversando com você Não, não quer mais dar satisfação pra onde vai, do que deixa, do que faz ou deixa ele fazer Você tá achando o que aí? Que não tem casa não, é? É bagunçado desse jeito mesmo? Ó, fique sabendo que eu não aceito isso não, aqui em casa tem regra, aqui em casa quem manda sou eu E tem que ser de acordo com o que eu falo, tem que pegar e fazer, tu tá entendendo? Tu tá falando com o gato ou é comigo? Eu tô falando com o gato, agora se a cara puxa serviu pra você, é bom que eu pego e falo por dois e já resolvo do mesmo jeito Porque tudo que tu tá falando com o gato, foi tudo que aconteceu comigo nessa última semana que passou Então tu tá falando comigo, jogando no gato, mas pra pegar em mim Pois não, se a cara puxa serviu, já tá de bom tamanho Então você entendeu o recado, né? É muito bom, agora vai comer, vai, vai comer Olha aí, olha aí, olha a onda dela aí Ela fala com o gato se referindo pra mim Só se for um doido que não se ligar no que ela tá falando Que eu não sou burro não, rapaz Eu sei muito bem, não tem quando os outros jogam nas indiretas pra mim Eu sei muito bem, não tem quando os outros jogam nas indiretas pra mim Eu sei muito bem, não tem quando os outros jogam nas indiretas pra mim Eu sei muito bem, não tem quando os outros jogam nas indiretas pra mim